e alô meu povo seja bem-vindo para mais um vídeo do canal para quem não me conhece eu sou o Paulo San eu faço vídeo aqui do Parque Estadual Morro do Diabo e hoje velho eu quero ensinar para você uma forma de você quando tiver assim não lá dentro do mato nem no nosso carreador mas sim tiver assim no meio da pastagem qualquer coisa assim aqui também é perigoso ter onça porque tem vaca né você já viu vaca vaca isso aqui é comida para onça e a onça vem atrás dela e você também pode ser comida né porque você é mais fácil do que uma vaca né uma vaca grandona mais fácil de vir te pegar né e outra curiosidade que eu vou contar para vocês agora é que quando tem um rebanho de boi ali assim ó rebanho de vaca né geralmente tem filhotinho tem as vacas mãe e sempre tem que ter um touro sabe por que que o touro o touro ele defende toda a família a onça vem ele vai brigar e de preferência você tem que ter aqueles touro bem bravo mesmo aqueles que correm atrás do cê e não corre só atrás da onça não corre atrás do cê também mas tem que tomar cuidado né mas ó aí quando a onça vem buscar um uma comida desse um lanchinho aqui da tarde ou lanchinho da manhã cedo né geralmente ele pega o que eles pegam mais pequenininho esses novinho esse pequenininho aqui tá então por isso a mãe às vezes não consegue proteger aí você tem que ter um touro bem bravo mesmo cinco metros de altura tem mais ou menos dez metros de comprimento rapaz você imagina o tamanho do touro né a onça só de ver sai correndo e o não tá nem chegar perto aí você sabe que a onça né ele ataca assim os indivíduos mais pequenos os mais frágeis os mais doentes né então no meio das vacaiadas que você tiver você é pequeno né se não tiver um bezerri você é pequeno então ele vai correr atrás do cê então você tem que aparentar maior do que é né você você sabia disso né não sabia sabia assim então aí você tem que aparentar maior do que é aí mesmo que você tem que colocar tipo lá você tiver uma mochila assim tiver andando você põe em cima da cabeça e fica maior né é mais ou menos dessa forma assim se tiver um uma ganhada de árvore qualquer coisa assim aí você pega e levanta em cima você também aí fica grandão 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 aí ele ele pensa duas vezes três vezes antes de atacar né mas ele por falta de essas esses material você pode improvisar você pode trazer um pedaço de pano né só um pedaço de pano assim ó ó ó então o que acontece a onça quando vem você vai querer te pegar né então você tem que aplicar a vida para isso aí rapaz não é você tá me entendendo como é que é né ali também na faca mas a onça quando me vê ele vai me querer me pegar então você tem que pegar eu vou te ensinar como é que faz para você ficar prevenido para isso aqui tá bom pera só um pouquinho é mais ou menos assim ó aí você pega um pano assim ó de cor sabe de cor de cor assim aí aqui você tem que aparentar maior tá vendo eu já tô aprendendo maior não tô aí você pode fazer o que você pode pegar até fazer uma capa assim ó tipo super homem super homem super paração e olha só super paulo são assim tá aí você vai lá ó você já viu que eu já aumentei de tamanho né já tô maior do que já aparelho tá dizendo ó ó olha olha com o vento tá parecendo até o superman pronto e avante aí você pode andar assim tranquilão aí a onça vai ver o tamanho do ser ele não vai te atacar só tem um porém quando você tem um negócio desse aqui só tem um porém quando você tem um negócio desse aqui aí você tá dando sossegado rapaz eu tô de ruim naquele touro lá de cinco metros de comprimento então foi ele tá chegando perto rapaz 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 agora que eu percebi a minha capa é vermelha esse negócio aqui acho que é de touro errador esse negócio não vai dar certo não rapaz aquele touro lá vai correr atrás de novo rapaz rapaz não vai ser atrás de mim não atrás de nós tudo aqui rapaz olha aqui rapaz rapaz eu tô indo pra cá vou correr vou fugir velho vou fugir rapaz esse negócio de correr da rosa eu tô com essa capa não vai dar certo não rapaz esse negócio aqui é rosa não vai correr atrás de certo não rapaz a vaca rapaz a vaca não o touro o touro vai chegar e pimba na tua bunda e não vai te Tasando tô vasco o asco 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 Legenda Adriana Zanotto